Música Ei moço, qual é o seu nome? Música Galopa de lado, cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma Galopa, 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 depois senta e rebola Galopa, 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 olha os cavalos no si Galopa, 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 vem senta e rebola E ele é sem sentimento por ninguém Música 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 O que é que tu fez foi uma cumba ofendida? Tu representou, sentando pra bandido Tem mel na sereca, tu tem uma sentada, agora virou contatista Música 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 Vai tomar DJ LK que tá todo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, tomar Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, 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 toma Pro LK que ela se ataca, taca Ela não vai me deixar Na vontade de você Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu não vou tomar, não tá Cacar, dançar, curtir Ficar de amor WL, manda pra ela Mas quando chega eu não parar Me sento bem Eu até vou falar Eu não vou tomar Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda W, 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 W Fala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem gosta Eu quero Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego A gente brinca no chão Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem gosta Eu quero Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te Eu não preciso mais beber Inexumador Com essa presença Vale do copo Que vontade do copo Calma, relaxa Ver se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentado Sentado, sentado Tu continua sentado Ai, eu sou o Pava Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Os pack art Meu mano tá exigindo Dois, meu pai do curado Tá grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa sonhada Te deixa se fala Eu tenho certeza Que sem mim fica sem graça E seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas tem que ir no chá Te deixa mal Tchau 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 Obrigado.